brina me dá 150 reais quero comprar um panetone que deixa eu ler isso aqui quero comprar um panetone da offener para o meu macho mas manda logo que é urgente ah vai tomar no seu cu vai eu faço assim durante a semana eu como só marmita que minha mãe faz e fim de semana eu comprou como besteira para que aí você consegue é porque você dá uma folga durante a semana para sua barriga seu estômago tudo aí no fim de semana você tá com foda-se tudo é um equilíbrio também não tem que se privar de nada tudo bem que agora na fase de emagrecimento tem que se privar mas aí quando conseguir dar uma emagrecida já dá uma estabilizada é fazer exercício e comer bem durante a semana e tirar um diazinho para poder matar a vontade das coisas áudio o desafio não começar a partir ainda vou começar mas o babado de comer besteira que às vezes é um gatilho para começar a engolar numa besteirada o resto da semana às vezes eu era assim quando eu era saudável que eu era meio triste teve um momento ali que eu falei ah vou pisar o pé tá bom eu fiz o pé na não tenho o que levar de aqui a dor o amor me solta eu vou beber não eu vou me perder não tem segunda chance não sim ai 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 love o corote fogo subiu o 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 não mas é porque tava na sabrina roca menina já sabrina cadê o beco e me esquece é o basement aí brinna tô em casa bed forte já vimos que ela é uma nova cobrevivente é você que estourou amor duas vezes o basement ainda vai girar a cabeça ai ele me beitou filha da puta ódio tira ela lá urgente ele tá em mim pega o beco e não me esquece dê-me ai eu sabia que ele ia será que ele vai me pôr no basement não tem um gancho na frente dele não ele tá me levando no basement o bode o bode o bode a pallet a pallet a pallet ai ele me deixou no chão eu vou embora você recupera mulher recupera estou indo embora i love o corote i love o corote ele tá em mim tá em mim tá em não tá voltando pra dano ai 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 eu vou sair porque eu quero ir pra um agora ele vai vir em mim eu quero ir pela longe de gancho se ele me pegar o levan olha lá ele me pegou ele me pegou puta que pariu eu tô com a claudete mulher minha claudete tá uma merda não tem segunda chance amor me solta eu vou beber não quero mais sofrer o gato o gato corote i love o corote o gato o amor me solta eu vou beber não quero mais sofrer não tem segunda chance quem tá no xerador quem tá no xerador eu tava tirando lá de cima eu tô fazendo ele tonelou hein tonelou bem quem é quem é quem é essa quem tá aqui em cima eu tô indo tirar a brinda deixa eu te curar Vanessa não deixa eu te curar que eu tô com conhecimento botânico cuidado brinda vem pra cá vem pra cá que ele foi pra aí o gato da gatinha bora mais bora eu tô com a lanterna se ele subir aqui ok sai ui nossa que é isso o bug o bug eu flutuei não tem segunda chance meu deus que bug o flutuei eu tô somente a a Jean Grey né amor voando pro céu lá depois que matou a Miss ele colocou você no gancho na hora que eu entrei eu entrei na hora a Jean levitate no Alipa espero que ele tenha visto ui ui me solta eu vou beber eu tô só a Jean se fogo subiu eu vou salvar meu novo amor eu vou salvar I love you corote ele me deixou ele me deixou ele tá voltando não mas então você tem que me tirar quando ele aparecer eu não sei nem como funciona eu coloquei que não tinha coisa melhor ele tá ali ele tá ali ó ele tá ali ele tá ali na direita deixa eu te curar terminou terminou agora me cura o gatinho o gatinho o gatinho o gatinho miau ele tá ali ó ele tá ali perto eu tô vendo ele tá ali ó tá vendo tá vendo a aura daí a aura né I love you corote tem um monte de gerador aqui eu tô aqui eu tô aqui um 50% agora tá onde com ele velha tô aqui na nessa eu cheguei no baby vamos de morra de morrer no baby ah não não vou não ah eu não vi o corote ué menino como é que ele me acertou como é que ele me acertou aqui eu derrubei a palet ele ainda me acertou através da palet ele tem alguma coisa ah ele pode ter coisa de de hitbox aumentar hitbox dá uma vaqueio né será que ele tem isso esse babado ah amiga é bug mesmo é esse jogo é o servidor identificado eu taquei e ele não eu não acertei ai eu tô aqui eu tô 90 não tem segunda chance amor ai gente eu caí eu tô 90 ai parece que até que paletite que paletite ele tava com nada de rádio terror né fogo subiu eu vou salvar meu novo amor eu vou gritar i love you corote sabrina sabrina tá salvando i love you corote i love you corote i love you corote i love you corote ele tem que vir aqui senão eu vou terminar termina bem gata termina bem terminada eu vou muito por aí por aí o primeiro porque eu já tô indo pra ver a segunda me solta eu vou beber vai se fuder não tem segunda chance amor quem tá com ele aqui na cheque e você é gêmeo né dany meu deus tonelou e a última da sabrina né meu deus ai não eu vi o corote ele tá vindo aqui eu tô vendo bem ele mulher e o seu gerador que ela pode já tá criando ué gata você acha que é assim eu pensei que já tava pronto já faltava mais nada ele tá 90% só que ele tem pop será que ele tem não é ele sempre bem terminei 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 ele sempre bem tá assim né é o homem não é puta que puta que eu subi aqui pra ele eu subi aqui pra ele eu subi aqui ele ai não viu o corote você tá vindo pra ele esse portão ou pro outro fogo subiu ai cacete caralho eu vou gritar ele é muito rápido ai não viu o corote sai louca obrigada muito obrigada o gato o gato o gato ele vai dizer vai embora vai embora ele voltou pra mim ai pronto chega dessa palhaçada de jogar cantando no i love o corote só puta merda não tem o que fazer não tem noete i love you corote i love you corote i love you corote lupa lupi 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 não pula não tem segunda chance a gente tem ideia de hard é muito difícil pra mim jogar viu é muito difícil e essa aqui ele é eu fui burríssima também porque eu jurei que aquela hora que eu caí na cheque era só ter ido lá e derrubar da pallet só que que acontece eu esqueci que eu não tinha de hard eu tentei poupar a pallet pensando que eu tava de hard olha que burra tchau tchau